Para que serve esse mesmo? Tirar ferrugem grossa daí E ele sai todo tipo da ferrugem E fica no puro E esse aqui é para fazer os furos Esse daí é para fazer a curação Curação Esse aqui ó Morsa Aqui coloca grade como? É para fazer esses câmbio de microfone Vou fazer esse tipo de câmbio aqui Ah é? Nossa E ali é uma máquina de lavar a roupa Ó a mãe chegando Vem cá Dá um abraço no pai Porque eu vou beber Eu não amei dessa menina Eita tá fugindo Tá fugindo Nossa O pai não era mais alto não? É assim colheu Não pôs o dentro de bonitinho Ah o pai não pôs o dentro É verdade Quando que o pai vai pôr o dentro? Tio vamos lá temperar aqui as casas Ah é? Vamo 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 Vamo